Aí! 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 O outro! Ei, fora! Go! Go! Vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, vai! 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 Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, troco, vou ver! Vai, troco, vou ver! Agora vou ver! Agora vou ver! Agora vou ver! Vai, troco, vou ver! Vou ver! Vai, troco, vou ver! Vai, troco, vai! Aí! É que aSea fez por aí! Vai, vai, vai! É a Alemão! Vai, vai! Vai pra cá! Vai pra cá! Vai pra cá! Vai pra cá! Só que aSea fez por aí! Vem, volta! Vem, volta! Vai, volta! Agora, agora! Chiroco, estima dentro! Vem, volta! Vem, volta! Vem, volta! Vem, vem, vem! Vai, volta! Vem, volta! Agora, de novo! Está bem! Está bem! Vem, volta! Vem, volta! Vem, volta! Vem, volta! Vai, volta! Vem, 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 volta! Estamos prontos para o vencedor? Vincenzo o angolo rosso, Marielena Ogu.